As palavras de Croft Profiro Dizia assim A água sai de cabrobó Parnamirim vai até jati Deixa o rio deságuado, doutor Para acabar com o sofrimento daqui E escutando essas palavras de Croft Profiro E essa música Trinta e um anos trabalhei pela Polícia Militar de Pernambuco Dos 14 Lá naquele sertão sofrido Trabalhei pelo Ciozac E lá com meus companheiros Eu vi as famílias passando fome E nem ter onde tirar Passar fome é bom Agora na frente não ter onde tirar É mais dose E depois vendo aquele vídeo do senhor Inaugurando aquela obra lá Onde eu passava por ali patrulhando Eu me arrupiei todinho Eu digo Vi uma obra acontecer Vi uma obra acontecer E quero agradecer de antemão Ao senhor pelo que o senhor vem feito Está fazendo feito pelo Brasil E pelo povo nordestino Pelo povo pernambucano Porque a água traz riqueza Traz fartura Mas ela traz também uma coisa principal O Já estou emocionado presidente Ela traz a libertação de um povo E o senhor libertou o povo do nordeste Quero agradecer de antemão Pelo pernambuco Pelo pernambuco Pelo nordestino Sou da cidade de Pombos Aqui em Pernambuco Quero agradecer Também Em nome Do povo pombense Que esse que eu faço parte Quando o senhor chegar aqui Para o Pernambuco Se puder Presidente Porque É muita coisa para o senhor fazer Mas Dê um pulinho aqui Quando o senhor chegar em Pernambuco Aqui na minha cidade Para chupar um abacaxi Se eu estiver passando assim na BR232 Para chupar um abacaxi aqui docinho Trabalhado pela mão do agricultor Sofrido na minha cidade E fique sabendo o seguinte O povo de Pombos Está com o senhor Presidente da República Senhor Jair Messias Bolsonaro O povo de Pombos Lhe apoia Aqui Vou mandar Se chegar o senhor Esse Boné Se o senhor receber Receba Em nome Dos Pernambucanos Dos irmãos de Farda E do povo De Pombos Continua assim Fazendo que nem Luiz Gonzaga Dizia Luiz Gonzaga Dizia o seguinte Obrigado Seu doutor Eu digo Obrigado Presidente Jair Bolsonaro Pelo que o senhor Está fazendo Pelo Nordeste Pelo Brasil Inteiro Obrigado Homem de Honra Obrigado Pelo Og Quanto Pasade Dizia Luiz Gonzaga